Ah, Bela, agora a gente tem o tempo só pra passear. Ai, ai, que noite bem dormida, meu Deus do céu. Tava cansado, hein? E como é que tá o Arthur, o Marcelo, Vinícius? Para! Tá bom. Você é com essa mania de ficar dando 500 nomes pro filho. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Quem sabe que você até agora só falou o nome de homem. E se for menina? Quero só ver. Vai ser Patrícia, Sônia, Lauren, Daniela. Não, vai ser nada disso, não. Vai ser Xambretta. Xambretta? Que nome estranho, Bela, Xambretta. Boleta. Goleta. Goleta. Pintei a goleta de azul. Tá bem, Bela. O que eu ia falar pra você? Você viu aquela foto no Instagram? Tornitorrinco? Eu vi, safado. Você viu ele falando que tá de greve? Viu? E eu acho que ele vai escutar nossos fantasminhas, hein? Eu também acho que sim. Mas a gente vai dar o troco nele. Eu vou pensar em alguma coisa. É infiel, você não constrói minha casa que nem um pastel. Não, né? Nada a ver, Steve. Tá, hein? Vamos passear no parque. Ai, meu Deus, nosso carro. É mesmo? Pera, pera. Eu acho que eu salvei aqui o número do cara lá do Lava Car. É. Tá chamando, peraí. Alô? Oi? É o carinha do Lava Car? Carinha do Lava Car? Onde eu ia te chamar ele? É meu namorado. Meu marido tá falando aqui. Nada a ver. É, tá bom. Então, eu só queria... Ih, ela tá grávida. A gente vai ter um filho. Para, Steve. Então, eu só queria saber se por acaso ainda tem uma Lamborghini vermelha estacionada aí perto. Ah, até... Ah, ainda bem. Tá bom, então. Oi, você pode ficar olhando aí pra mim? Já eu passo aí pra pegar. Se sumir, eu vou botar a culpa em você. É, vai ser culpa tua. Porque o Amarildo Júnior não vai... Ó, ele vai sentir falta. Tá bom, tá bom? Tchau, beijo. Obrigada, viu? Steve, pra onde que eu falo pra você? E para você chamar o homem do Lava Car? Carinha do Lava Car? Como que chama a pessoa assim? Ah, eu não ia lembrar o nome. Eu salvei na minha agenda sim. Carinha do Lava Car. Tá, vamos passear um pouco pra gente tirar as cabeças. Você não pode ficar nervosa porque não... Vamos passear no Floresta. Por que a vida é tão cruel? Eu não aguento mais. Quem que é? Eu não sei. Eu tô... Tá vindo aqui. Tá vindo do parque. Cadê? Não sei, tá vindo... É o Otávio. Otávio, é o Otávio. Ele tá com um casacão. Otávio. Otávio, volta aqui, cara. Otávio, volta aqui. Por que que você tá chorando? Meu Deus, eu nem se afetou. Não, você vai se afogar lá, meu chafariz. Tira ele daí. Vou falar, Otávio. Tira. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, Otávio? A sorte no celular é a prova d'água. Ai, gente. É que eu tô muito triste. Por que, Otávio? Vem aqui, Otávio. Cadê um banquinho, gente? Tem aqui, um banquinho aqui, ó. Aqui na praça, aqui, ó. Aqui, tem banquinho. Vocês não vão querer saber da minha história. Deixa pra lá, eu vou embora. Não, Otávio, volta aqui. Não, volta aqui, Otávio. Tá triste, por quê? Ah, o que que aconteceu? Por que que tá assim, Bela? Não sei, Cibela. Ei, foi o MC Chave que te deu o calote? Não, não foi ele. Ih, foi o peitão. Alguém morreu. Você perdeu o emprego? Muito, mas muito pior. Ih... O que aconteceu, Bela? Como assim, pior? Se é mais pior que alguém morrer? Você tá com doença grave. Ai, meu Deus, ele vai morrer. Não, gente. Por favor, não é doença grave, mas é outra situação grave. Talvez aquela que você gosta de uma pessoa e ela gosta de você. Bela, vem aqui. Só que aí, né, eu não tenho isso. Aí, essa é a doença grave. Ah, pera aí um pouquinho, então. Tá, já, gente. Pera aí, pera aí, deixa eu só especificar melhor. O quê? É que eu gosto da pessoa e ela não gosta de mim. Não gosta de você? Não gosta de você. Meu Deus do céu, Steve, o que a gente vai falar pra ele? Otávio, pera aí, Otávio. Pera aí, pera aí. É perigoso, ele quer se jogar de novo na água. Tá, tá, ele sentou. Ele sentou, tá. A gente tem que conversar. O que a gente vai fazer pra ele, Bela? Steve, eu não sei. Se fosse doença, a gente podia ajudar com uma coisa. Se fosse alguém que tinha morrido, a gente podia chegar meus pêsames e chorar junto. Não, não pensa nisso, credo, imagina. Ei, menina, se ele gosta de alguém que não gosta dele, o que a gente vai fazer? A gente pode dar um jeito de ajudar ele. É, mas como faz isso? Não sei, conversando com essa pessoa, sei lá, a gente tem que conhecer essa pessoa. Ah, verdade, ele pode falar de onde é essa pessoa e a gente pode tentar conhecer e descobrir do que ela gosta, daí a gente conta pro Otávio e ele conquista ela. É mesmo? Tá, mas tem que... Mas vai dar um trabalhão, hein? Vai dar um trabalhão. A gente pode conversar. A gente pode esperar nossa casa terminar hoje e chamar ele qualquer dia lá na nossa casa. É, já que a gente acordou bem cedo... Tá, tá. Otávio, então, a gente tava aqui conversando, por acaso, quem que é essa pessoa, assim, que você gosta, sabe? De onde que ela mora? Olha, eu tava escutando a conversa de vocês e aí vocês deram uma ideia que foi eu falar pra, né, os senhoritos, e aí vocês iriam atrás pra saber do que ela gosta e eu comprar o presente que ela gosta e tudo mais. Ih, a gente falou muito alto. É, Bela, você queima, que linguaruta. Eu já fiz isso. Já fez? Aí eu fui lá, comprei o presente, né? Muito feliz, muito alegre. Que droga. E ela adora coelhinhos. Aí eu levei um coelhinho. Hum, que fofinho. Tudo, tudo, tudo. Aí eu cheguei lá. Sabe o que ela fez? Hum? Jogou a pelúcia na minha cara e deu um tapa. Ela não merece uma pessoa como você, Otávio. Verdade, Otávio. Ela não merece. Você é tão amorzinho. Você é muito areia pro caminhãozinho dela. É, é verdade. Aposto que ela é feia. Uhum. Ih, será que eu tinha que ter falado isso? Eu não sei se ela é feia, não. Ela é bonita, na verdade. Você tem foto dela aí? Ah, eu tenho, mas eu não vou mostrar. A gente pode postar essa crânia, postar as minhas a ajudar a gente. Eu vou tentar ver com ele, tá bom? Tá, tenta ver com ele. A gente posta no Instagram. Os rancos das minhas ajudam a gente. Tá, tá. Ô, Otávio, vem aqui um pouquinho. Ah. Ó, o Steve não vai ver. Tá bom, tá bom. Eu não tô vendo. Passa foto pra mim pelo WhatsApp. Daí eu vejo e tento conversar. Porque menina, assim, se dá menor com menina, né? Daí, às vezes, eu posso conversar com ela e descobrir o que aconteceu. Às vezes, ela tava de TPM. Por favor, não se iluda. É porque eu acho que eu sou... Ih, peraí, peraí, Steve. Tá, vai lá pra mim. Ô, Otávio. Oi. Passa aí rapidinho pra mim. É, rapidinho. Ah. Isso. Aí. Ah, aqui. Já recebi. Obrigado, viu? Então, é... Otávio, é... A gente pode se encontrar qualquer dia desse. Não. Você não vai mostrar pra ele a sua... Não, não. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Tô olhando de longe só vocês. Eu nem vi nada. Nem escutei. É. Não, nada a ver. Pera. Rapidão. Eu preciso te ameaçar. O quê? O quê que ele falou ameaçar? O Steve falou pra me ameaçar. Não. Ele vai te atropelar, vela. Meu Deus, corre, corre, corre. Ele vai te atropelar. Ai, ele é perigoso. Ele vai te atropelar, vela. Ai, meu Deus. Não. Não. Ai, se eu foto, eu vou te bater em você. Ele vai te atropelar. Não. Ai, Steve. Cadê você? Ele me atropelou. Bela, cuidado. Você tá grávida. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu te desliguei essa bicicleta daqui. Ai. Meu Deus, vocês estão bem. Ai. Você tá bem, Bela? Eu ralei minha bunda, eu acho. E ele? Ele tá louco. Eu tô bem. Ô, Otávio. Você não pode me atropelar. Eu tô grávida. A gente esqueceu de falar pra ele. Você não avisou pra ele. Ela tá grávida. Que legal. Ele ficou mó animadão. É, eu tô grávida. Eu descobri... Não, eu acho. Menina, a gente vai valer a pena. Dá pra criança. Ah, que legal, Bela. O neném vai gostar muito. Vai amar. Sim. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Que legal. Obrigado, Bela. Tá, guarda aí. Tá, tá guardado. Eu não posso carregar peso. Mentira, eu tô brincando. Eu acho que a gente tem que buscar o carro agora, porque a gente tem que ver o nosso apartamento novo. É, Otávio, a gente pode conversar com você outro dia, a gente marca de almoçar, fazer alguma coisa bem legal. É porque o nosso apartamento vai ficar pronto hoje e a gente precisa ir lá ver como ficou. Por terem escutado do meu desabafo. Tá, tudo bem. Se precisar, a gente tá aqui, viu? Tá bom. Vai lá, o juiz com essa bicicleta. Juiz, vem, Otávio. Tchau. Tchau. Meu Deus, tadinho, né? Deu dó dele. Mas a gente pode acertar tudo. Você pode conversar com a menina e perder dica pros fantasminhas. Tá, ele me mandou uma foto. Você não vai acreditar na foto, Steve. Eu vou postar no meu Instagram. Eu posto no Instagram, eu tô louco pra ver. Aí você vai ver como que ela é. Você que fala se ela é bonita ou se ela é feia. Tá, tá bom. Então vamos lá pro seu cara. Mas eu acho que ela não merece ele não, hein? Não? Não. Porque ele é muito bom, né? É, ele é muito legal, né? A gente vai ter uma conversinha com ela. É, a gente vai chegar e falar, ô, qual é? Qual é? Você que tá com o urso na cara do meu amigo? Pá, pá. Ai, não precisa me bater, né, Bela? Só de ter que você tá grata. Então vamos, mademoiselle, e vamos pra cá. Aí, vamos pegar nosso carro. Tá, vamos lá. Tomara que não tenha chovido. Será que choveu? Não, não choveu, não. É, acho que não. E essa bicicleta aqui? Ué. Ah, acho que o Otávio esqueceu. Eu tava com duas. Ixi, eu acho que ele tá meio paranoico, hein? Eu acho que ele tá andando com duas bicicletas, imaginando que tem uma namorada ali. É, ele tá meio maluquinho. É, tem problema. Ih, tá escutando isso? Cadê a bicicleta que eu comprei pra minha namorada que não existe? É, a bicicleta tá mesmo da namorada dele que ele comprou. Jesus, ele tá escondido pela mata. Vamos sair daqui, eu tô com medo, Steve. Vamos sair daqui, vamos buscar nosso carro, Bela. Meu Deus do céu. Ah, Bela, até que enfim a gente tá chegando em casa. E tomara que esteja pronto, né, Bela? Eu tô com medo, Steve. Eu tô com medo de entrar lá e ainda tem aquela cruz no teto. Mantenha calma, não fica nervosa, porque a gente não sabe como que vai estar o apartamento. Porque ele tá prometendo um monte de coisa e não tá cumprindo nada. É, eu espero que ele supere nossas expectativas, senão a gente vai ter jogado dinheiro fora. Não, 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 Bela. Eu sei que eles vão fazer um trabalho... Ah, chega. Eu sei que eles vão fazer um trabalho bom, mas eu não sei que tamanho de bom, né, Bela? Aham, é. Ah, meu Deus do céu. A casa do nosso vizinho, será que dá pra me espiar? Ih, Steve, para, tá doido. Será que eu dou uma... Abrir daqui? Ih, Steve. Hã? Olha ali. O que é isso, Bela? Tá diferente. A nossa porta também é outra. Será que eles... Lar doce. Lar doce, Bela. O que é isso? É, está errado. Claro que está errado. Tinha que ser doce e lar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Será que tem um monte de doce lá dentro? Fez a casa daquela João e Maria, cheia de doce. Gente, esse cacto é de verdade. Eu acho que eu vou lamber a parede pra ver se é doce. E, Steve, para. Ah, que nojo, que gosto de cimento. Tá, e, Steve, para de enrolação. Vamos, você está com a chave aí? Ou está comigo? Acho que está com você. Ah, está aqui no meu bolso. Está aí, abre, então. Ai, meu Deus. Está pronto? Pronto, Bela. Vai. Um, dois, três. Quem comenta, Bela? Sai da frente, sai da frente. Meu Deus. Que coisa mais linda, Bela. Steve, agora eu entendi a cruz no teto. Meu Deus. Era para fazer o lustre. Era para colocar... Caramba. Meu Deus. Está aberto o quarto. Depois a gente vê. Ali. É o quarto do bebê. É o quarto do bebê, Bela. Eu estou tão curioso para ver o quarto do bebê, mas a gente vai ver depois. Steve, olha só como ficou a nossa sala. Que sala linda, livros. Meu Deus. E eles colocaram tudo aqui e a gente comprou até o spinner. Nossa, o spinner, o skate me lembra quando a gente andava de skate lá na cidade, lembra? Sim. E a bicicleta, a moto. Bicicleta, a moto. Lembra quantas coisas a gente passou da moto. Nossa, eu bati a moto. Meu Deus, Bela, não quero nem lembrar. E o carro... Nossa, é até da cor do nosso carro agora. É o carro vermelho, é o carro da nossa Lamborghini. Meu Deus. Bela, que massa. Olha aqui, olha o tapete. Olha aqui, olha. Olha o tapete. Star Wars. Tem vários aqui, olha. Star Wars. Jurassic Park. Nossa, tem caras de vinho. Quanta coisa massa, Bela. Olha o tamanho dessa TV. Nossa, meu Deus. Olha o quadro. Tem lugar de vinho aqui. Caramba. E tem, olha, para combinar tem um vinho na parede, um quadro de vinho. Nossa, nossa, olha até agora. Olha o computador. Para mim poder escrever diário de herói, mas diário de herói só vou escrever... O quê? Não sei. Não está indo tão bem diário de herói não, Bela. Sério? Sério. Ai, que pena. Talvez você consiga fazer outra coisa. Não sei, né? É, é. Vamos ver o que vai dar isso, Bela. Pera aí. Aqui era para ser o banheiro, né? Será que não é o banheiro? Um, dois, três. Está diferente. Veja. Nossa, Bela. Olha isso aqui. Meu Deus, olha essa banheira. Eles trocaram. Eles colocaram a banheira. Olha, Bela, eu fiquei... Nossa, muito linda essas pedras na parede. Olha aqui. Até o chão do box aqui fez disso. Meu Deus. Nossa, Bela. Será que é água quente e água fria? Vê se é água quente ou água... Essa água está quentinha? Está, está bem quentinha. Que massa, Bela. Que é a água aqui do chuveiro. Será que é quente ou fria? Ah, tem dos dois aqui, ó. Abre para ver se está quente. Deixa eu abrir isso aqui. Aqui. Deixa eu ver. Vê se está quente. É. Está quente, está quente. Vê agora essa aqui. Tá, agora experimenta. Vê se está funcionando tudo, né? Nossa, está se molhando toda, Bela. Eu já entrei na banheira. Está quente, está gelada. Está gelada? Ah, então está certo. Olha que legal aqui esse vidro. O nosso trono... É verde e branco. É mesmo. Eu não tinha reparado nesse detalhe. É para combinar tudo. É um banheiro verde e limão. Nossa, ficou mais bonito do que estava antes, né? Nossa, Bela. Valeu a esperança. Olha aqui. Vê o mictório para mim. Dá para você fazer xixi aí também. Não dá, não. Vem, vem, vem. Eu quero ver o resto da casa. Valeu a pena esperar, hein? Nossa, valeu muito a pena. Bom, pelo menos até agora, né? É, vamos ver, vamos ver. Depois do quarto do neném. Olha aqui. Eu sempre quis ter um desse, Steve. Um ventilador de teto. Que roda e tem luz. Você viu? Ai, que legal. Vem aqui e vamos ver a outra parte da casa. Olha, tem a mesa. Está muito massa. Dá para a gente chamar um monte de gente. Olha a cozinha. Que cozinha linda. Olha o tamanho dessa geladeira. É igual a que tinha na minha mãe. Olha ali na parede. Meu Deus, olha que legal esse detalhe, Bela. Nossa, olha aqui essa luz. Esse abajurzinho. Olha que legal. As cadeirinhas. Nossa, dá para sentir. Nossa, que massa. Caramba, que legal. Que da hora, Bela. Olha, até o lixo está combinando com a cozinha amarela. Nossa, é mesmo. Todos os detalhes são amarelos. Até as cadeiras são. O quê? Olha o tamanho dessa janela. Não tinha, né? Tem até plantas lá fora. Que massa, Bela. Ai, meu Deus. Será que é o que eu estou pensando? Vai, eu abro uma ou você abre outra? Vai, um, dois, três. Meu Deus. É o nosso quarto. Tem uma TV no nosso quarto. Tem um cinema no nosso quarto. É um cinema. Senta aí para lá. E, Sê, tem pipoca doce e tem cookie. Meu Deus, tem pipoca. Meu Deus, o tamanho dessa TV. Meu Deus, olha que TV linda. Olha a nossa cama. O tamanho dessa cama. Nossa, é King's Ice Plus Master. Pula King's Ice Double Pleaser. Olha lá, tem molas. Que legal. Que massa, Bela. Olha esse detalhe aqui. Olha essa janela, Steve. Ai, meu Deus. E, Steve, olha o tamanho dessa janela. Bela, é aquelas janelas assim panorâmicas. É quase panorâmicas que a gente dá para ver tudo. Olha lá, dá para ver tudo isso. Olha, dá para ver a pracinha lá onde era a construção do cara. Olha lá, lembra? Ai, que bonitinho. O que, Bela? Aqui a lanterninha e a rosa. É de rosa a lanterna. Oi, Steve. Hã? Steve. O que? Tem uma cortina ali ao invés de uma porta. Mas... Essa cortina dá acesso à nossa área, Bela. Meu Deus, olha isso. A sacada. Uma para mim e uma rosa para você. Que massa. Que legal. Mas se você quiser usar azul, pode usar também, viu? Tá, pode ser. Ai, que legal. Olha que legal. Dá para a gente ver o parque lá embaixo inteiro. Olha aqui em cima. É tipo um teto solar. Mas será que não vai esquentar muito aqui, não? Acho que não. Bom, acho que não, né? É, acho que não, mas... Vamos esperar o verão para ver. Nossa, que da hora, Bela. Vem, vem. Tá, vamos ver. Fecha aí, fecha. Vem, 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 vem. Fecha, 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 fecha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai se fechar e vai se estrencar no quarto. Ai, estou nervosa, estou nervosa. Estou vendo. Opa, também estou nervoso. Tá, vamos... Bom, tem uma porta aqui, ó. Vai ver essa porta primeiro? Aqui, ó. A lavanderia. A lavanderia. Olha, tem a tábua assim de esfregar. Ai, meu Deus. Olha lá onde ele está, seu chato. Vai ficar preso aí. Ah, Dona, já eu te solto, tá? Mamãe, você vai acabar de ver a casa. Olha a vassoura. Olha aqui. Olha, Estiva, eles colocaram todos os brinquedos lá, ó. O que? Os brinquedos dele? É. Ai, mesmo. Colocou tudo lá, ó. Só não vamos abrir para ele não soltar essa criaturinha. É, porque eu tenho medo de sair correndo e comer as coisas. Olha, as toalhas aqui, ó. Toalhas, os panos. Nossa, a gente até ganhou, porque isso aqui não era nosso, não. Não, nem... É mesmo. Eu acho que veio tudo no pacote que você comprou lá. Nossa, tem duas máquinas de lavagem. Tem uma secadora. Caramba, que legal. Olha aqui, desfregar. Mas eu espero que não precise. Não, claro que não vai precisar, Bela. Tá bom, eu não vou andar descalço aqui, não. Mas se bem que esse chão aqui é todo de madeira. É, bem legal, né? E agora vamos ver a sacada principal. Nossa. Olha, as cadeiras de praia, Bela. Olha que legal. A mesinha de centro de vidro. A minha até refrigerante. Refrique. Que massa, Bela. Coca-Cola. Olha aqui, a planta. Ela é de ponta cabeça. É uma sabambaia. É. Eu pensei que aqui em Paris não tinha isso. Eu pensei que era só lá no Brasil. O teto é maior que o outro. É, e é teto solar também. Nossa, e dá pra ver tudo lá embaixo. Olha o parque. Olha que legal. Nossa, chefe de visão maravilhosa. Bela, que massa. Valeu a pena esperar, hein? Nossa, valeu muito a pena. Agora a gente vai pro tão esperado. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Quarto do neném. Nossa. O trenó tá aqui, Bela. O trenó. Ai, olha essa parede. É papel de parede, Bela. Nossa, você fez bem escolher essas cores. Porque se for menina, não tem problema. Se for menino também, não tem problema. Olha que legal. Olha, o dragão tá ali. O cavalinho. O coelhinho, o coelhinho. Olha aqui. A rena tá aqui também. É verdade. Olha aqui. O coelhinho que o Otávio deu pra gente. Ai, mesmo. Já colocou. Você colocou sem ouvir. Como você vê essa magia, essa bruxaria? Que, na verdade, eu trouxe ali na bolsinha. Ah, safada. Ó. Olha aqui. Tem um presépio também. Ai, de Jesus. É, ó Jesus lá. Olha, vaquinho, porquinho. Até a galinha tava lá. Olha, outra ovelha aqui, ó. Separada do rebanho. É, a ovelha desgarrada. Bela, que massa essa nossa casa. Nossa, Steve, eu tô adorando. Eu tô muito feliz. Parece que é mentira. Parece que é muita mentira. Olha, é tudo tão lindo. Parece que não é real. Agora, eu vou sentar e relaxar no meu sofá e assistir uma TV. Ah, é verdade. Ou a gente pode também assistir TV lá no nosso quarto. É mesmo. Vamos lá pro nosso cinema. Vamos. Quem chegar por último vai ter que fazer a comida. Não, já tem comida feita. Vamos. Vamos. Yeah. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.